Agora nós vamos dar início a nossa aulinha de matemática Você vai abrir o seu livro na página 7 Multiplicação por 2 e o dobro O lanche ficou pronto A professora Cláudia ajudou a servi-lo para as crianças Número 8 Observando a cena acima Quantos lances foram servidos para as crianças? Complete os espaços e calcule Olha só, em cada bandeja quantos lances tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Em cada bandeja tem 6 lances Então, como é que você vai fazer? 6 mais 6 e coloca o resultado E para a multiplicação, como é que nós vamos fazer? Quantas vezes se repete o número 6? 2, aí na multiplicação você vai colocar 2, 6 e vai colocar o resultado Terminando a página 7, nós vamos para a página 8 Depois de servirmos os lanches Dona Isabel e a professora Cláudia Serviram pedaços de bolos para as crianças Observe a imagem abaixo E escreva a operação de multiplicação Que representa a quantidade de pedaços de bolo servida Quantos pedaços de bolo tem na bandeja? 7 E quantas bandejas tem aí? 2 Você vai fazer 2 vezes o pedaço de bolo Quantos pedaços de bolo tem? 7 Aí coloca o resultado Emília ajudou a distribuir os copos para os colegas Então a professora aproveitou para propor um desafio às crianças Vamos ver o que desafio foi esse? Criança, se eu beber um copo grande de suco E a Dona Isabel beber dois copos pequenos de suco Quem terá bebido mais suco? Por quê? Você saberia responder a pergunta da professora Cláudia? E aí, você saberia responder a pergunta da professora Cláudia? Você vai responder aqui nesses traços Capriche na resposta Agora nós vamos para a página 9 Coloca aí na página 9 o seu módulo para a gente poder encerrar A professora Cláudia mostrou aos alunos na prática Se a quantidade de suco dos dois copos pequenos cabiam no copo grande Eu quero beber dois copos grandes de suco E eu quero beber duas vezes mais que você, Otávio Observe assim e responda Quantas vezes a quantidade de suco do copo pequeno cabe no copo grande? Uma vez, duas vezes ou três vezes? Quantos copos grandes de suco Marina deve beber? Um copo, dois copos ou quatro copos? Escreva usando a multiplicação a operação que representa a quantidade de copos de suco Bebidos por Marina e Otávio Como é que vai ficar? Dois vezes dois, que é igual a? Aí você vai colocar o resultado E aí, vocês gostaram da nossa aulinha de hoje? Espero que sim Então, por hoje, estamos encerrando Foi muito bom estar juntinhos com vocês Tenham todos um ótimo final de semana E segunda-feira estaremos juntinhos mais uma vez Beijo e coraçãozinho de todos Fiquem todos com Deus e se cuidem E aí E aí E aí